Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 29 Embora tenha havido incidentes menores, o pós-processamento foi realizado em um instante. Os caçadores da associação perceberam que Suu não era o demônio e ele os guiou até a fábrica. Onde estão todos os demônios? Quando chegaram à fábrica, havia apenas vestígios de batalha, mas nenhum demônio era visível. Quando os olhos curiosos dos caçadores focaram nele, Suu fez uma expressão estranha. Ah! Pois é! Será que todo mundo fugiu? Burr! Ao lado dele, Beru arrotava abertamente, mas ninguém suspeitava de nada. Eles apenas pensaram que o animal de estimação era do tamanho de um brinquedo de pelúcia. 1. Parece que eles notaram nossa chegada, então todos fugiram bem, nós viemos cedo demais. Acabamos de ouvir a denúncia e fomos imediatamente ao local Burr. Beru estava rangendo os dentes ao lado, mas ninguém duvidou particularmente dele. Seu estômago estava protuberante, mas pensaram que devia ser seu habitual estômago achatado. Ainda assim, estou feliz por termos protegido o local. Na verdade, só isso foi um grande prazer. Eles encontraram uma fábrica que criava poeira estelar. Acima de tudo, revelou até o fato chocante de que a vida das pessoas é sacrificada no processo de fabricação. Obrigado! Os caçadores da associação que saíram do campo reuniram todos os caçadores, incluindo Su e o assistente Lin, e os agradeceram. Graças a sua dica, muitos crimes futuros poderão ser evitados. A partir de agora, nossa associação e os caçadores policiais farão o possível para investigar. Ele acrescentou uma coisa. E você receberá uma recompensa por este trabalho. Como de costume, haveria uma pequena recompensa para quem denunciasse os crimes. Bom. Vou usar esse dinheiro para comprar carne para os dois. Su assentiu, lembrando-se dos que ficaram para trás na masmorra das sombras. Não importava que fossem os últimos descendentes do clã Canino ou o único demônio nobre sobrevivente, eles eram apenas refugiados famintos para Su. Quando ele abriu os olhos, era um teto desconhecido. O líder de equipe, você está se sentindo melhor. Anjayuk se levantou da cama com um sentimento pesado. Paredes brancas e cheiro de desinfetante. Era um hospital. Ele olhou para seu subordinado como uma expressão confusa. Por que estou aqui? Não se lembra? Você desmaiou? Desmaiei. Sim. Um soco. Ah, então houve uma lembrança que passou por sua mente. Aquela máscara de corvo. Ele rapidamente se levantou de seu assento e gritou. Aquele demônio. O que aconteceu com o demônio? Ele não era um demônio. O quê? N não era. Sim. O caçador que procurávamos era ele. Ao ver o confuso líder da equipe, o subordinado suspirou e disse, foi tudo um mal-entendido nosso. O subordinado contou a ele tudo o que aconteceu quando desmaiou. A expressão de Anjayuk endureceu. O quê? O que você acabou de dizer? Foi o que você entendeu, realmente um caçador invocador? Quem diabo seria o tal caçador invocador? Quem mais? Claro que é o caçador que nocauteou você com um soco. O quê? Ele percebeu que não ouviu errado. Uma expressão de absurdo apareceu no rosto do líder de equipe Anjayuk. Fui espancado por um caçador invocador e desmaiei. Mas, eu sou Anjayuk sim. Então, de agora em diante, por favor, não baixe a guarda e use primeiro suas habilidades de raciocínio rápido. M mas eu usei. Sério? Eu usei uma habilidade. O subordinado ficou ainda mais surpreso. Então por que desmaiou? Você é um tanque classe C. É isso que estou dizendo. Então, você desmaiou com um golpe mesmo depois de usar suas habilidades reais. Isso faz sentido. Ele era realmente um caçador classe E. Classe E. Está brincando comigo agora. Ele olhou para seu subordinado como uma expressão sombria. No entanto, o subordinado apenas encolheu os ombros calmamente. Por que eu iria brincar? Também verifiquei a identidade do caçador e ele era realmente classe E. Qual é o nome dele mesmo? Sung Tzu? Sung Tzu? Quando ele ouviu o nome, o rosto passou pela cabeça de Anjayuk. Coincidentemente, o nome do caçador novato classe e a quem ele mediu pessoalmente seu poder de mana naquela época era Sung Tzu. Não tem como isso acontecer, certo? Aquela pessoa. Não é que eu esteja além do sua mente, mas eu também estava com você na época. Sung Tzu, o herói classe E. Da masmorra da Universidade da Coreia, cuja mana medimos diretamente, foi quem o nocauteou esse sério. Ele não era um estudante universitário? Como? Anjayuk não podia acreditar. No entanto, o subordinado respondeu com indiferença. Deve ter havido um erro de medição. Ele deu um soco em você, que até usou habilidades com os punhos nus. Como tal caçador poderia ser apenas classe E? Espero que pelo menos seja um classe C. Mesmo assim como ele poderia simplesmente. De qualquer forma, peço desculpas em nome dele. Eu disse para visitar a associação novamente e fazer uma nova medição. Esse é o fim do relatório. Então vou me retirar do trabalho. Prestígio, uma vez perdido, nunca mais volta. O líder de equipe Anjayuk, que deixou todo o trabalho e apenas dormiu, murmurou desanimado enquanto olhava para a parte de trás da cabeça de seu subordinado ao sair. As coisas hoje em dia, de repente, lembrou-se do momento em que desmaiou. A classe E foi um erro de medição. Bem, estava tudo bem. Era um acidente raro, mas acontecia ocasionalmente. Mas, uma questão ainda permanecia. Ele devia ser um caçador-invocador, mas vendo que havia uma enorme besta que parecia uma hiena bem ao lado dele, era certo que era um caçador-invocador. Mas como? Como ele tinha tais superpoderes? Esse poder poderia ser algum tipo de transformação da habilidade de invocação. 1. Ele coçou o queixo e pensou na aparência de Sun Gsu que vira no hospital. Um estudante universitário comum que parecia bastante decente. Ele era alto e tinha um corpo moderadamente musculoso. Mas era só isso. Olhando de fora, ele não parecia um caçador com força absoluta. Bem, um dia descobrirei mais do que isso, havia algo em que ele estava pensando. As palavras que deixou no dia em que a mana de Sun Gsu foi medida. Então, senhor Sun Gsu, espero um bom desempenho no futuro. Assim como naquela vez, um sorriso caloroso apareceu nos lábios do líder de equipe, Anja Yook. Estou realmente ansioso por isso. Ele estava ansioso para ver que tipo de caçador sua se tornaria no futuro. Guilda dos ceifadores. O vice-presidente Lee Mi Sung estava profundamente zangado. O quê? Porque a fábrica que estava funcionando bem desapareceu de repente. E então, com as informações dos caçadores, a associação porra. Ah! Lee Mi Sung chutou o estômago do homem à sua frente. Ele gritou alto quando foi pisoteado e jogado contra a parede. E daí? Que associação? Como esses desgraçados sabem sobre mim? Se eles pegaram o dinheiro, deveriam ter trazido as mercadorias corretamente, não importa o quê. Ah, senhor vice-presidente. Nós também somos vítimas. Os demônios na fábrica desapareceram sem deixar vestígios. As ações do caçador classe A, que estava com uma raiva enorme, eram terríveis demais para serem chamadas de simples desabafo. Se não fosse pelas capacidades de caçador, até mesmo o homem sendo pisoteado por aqueles pés teria morrido em um instante. Depois de desabafar sua raiva assim, o homem finalmente colapsou. Min Sung deu um tapa na bochecha dele para acordá-lo e o agarrou pelo colarinho. Ah! Então, o que aconteceu com todos os demônios? Ah! E então o homem rapidamente derramou tudo o que sabia. Lee Mi Sung apertou os olhos depois de ouvir todas as informações. A localização da fábrica foi descoberta por caçadores que passavam por acaso. Sim! Dizem que eles lutaram contra os demônios e resgataram os civis de lá. Você acha que isso faz sentido? E eu o quê? Ele agarrou o homem pelo colarinho. Não é uma guilda grande e dez demônios foram mortos por invasores liderados por um classe C? Apenas o capitão era classe C, os outros nove eram classe D e a porra dos coletores eram classe E. Eu também... Também o quê? Também não acho que faça sentido. O homem fechou os olhos e gritou. Só então Lee Mi Sung soltou o colarinho do homem. Então o que acha? Desta vez, você deve apresentar algumas sugestões mais úteis. Se quer viver, acho que deve ter sido uma emboscada da Associação 1. Como você sabe, os caras da Associação estão perseguindo a fonte da poeira estelar. Mas desta vez, de alguma forma, descobriram a localização da fábrica. Então, se investigarem abertamente a poeira estelar que ainda não é ilegal, terão que verificar as guildas que lidam com ela como nós. Então, colocamos os desajeitados na frente e nos movemos conforme eles se reportam a nós. Sim. É isso. Certo. Isso faz algum sentido. Min Sung concordou com a cabeça. Eu mesmo já vi esses demônios. Eles eram absolutamente impossíveis de lidar para caçadores de baixo nível. Isso mesmo. Então, o quê? Essa deve ser uma ótima solução, certo? Mais uma vez, um terrível espírito assassino emanou de Lee Mi Sung enquanto ele estrangulava o homem. Claro. Não existe apenas uma fábrica. O campo da estação de Seul só era conveniente para a entrega por causa da linha do metrô, mas se você procurar, demônios se esconderão aqui e ali e montarão fábricas de poeira estelar aqui e ali. Por que existem tantos demônios? Só então Lee Mi Sung riu como se estivesse satisfeito. No entanto, os olhos direcionados para o homem não estavam sorrindo. Vou dizer de novo, você sabe que a única razão pela qual eu levei vocês, foi por causa da poeira estelar, certo? Sim, claro. Também somos sempre gratos a você, vice-presidente. Então, faça o que precisa fazer. Você não deveria retribuir o favor. GRRR Enquanto respondia, o cabelo cresceu gradualmente no rosto do homem e se transformou em um lobisomem.